Acredito que o amor da minha vida está no casamento às cegas. Chegou a hora de eu encontrar minha esposa. Buongiorno, amore mio! Tô super ansioso pra encontrar ela pessoalmente. Vamos achar o homem da minha vida que tá aqui, tenho certeza. Quanta gente bonita, hein? Já te amo. Amiga, ele falou assim pra todos? Ele tá querendo aparecer ao invés de casar. Jamais me imaginaria num Triângulo Amoroso, ainda mais como este. Calma, tá nervoso. Ele já chamou com aquele ar de querer intimidar. Nossa, eu parecia um cão raivoso assim. Vou dormir pensando em você, que ele falou. Vai dormir pensando em mim. Por que em você e não em mim? Obviamente eu não gostei e eu estou mal. O brilho caindo da pessoa. E aí 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 E aí